A previsão é de tempo instável nesta sexta-feira. No sábado e no domingo, em Maringá, o dia começa ensolarado, mas... impossibilidade de pancadas de chuva, principalmente durante a noite. Em Goiourei e Paranavaí, o sol até aparece pela manhã, mas na parte da tarde pode chover. Em Guaíra, a previsão também é de manhã ensolarada. A temperatura varia entre 24 e 30 graus. Em Campo Mourão, o Moarama e a Pucarana, o Instituto Cimepar informa que o sábado será de céu claro, mas com possibilidade de pancadas de chuva também durante a noite. Máxima de 29 graus em Campo Mourão e o Moarama. Tem tempo para todo gosto. Quem gosta de chuva pode ir para um lugar, quem não gosta, quer pegar o solzinho, pode ir para a Pucarana, o Moarama, Campo Mourão, que vai ter sol por lá também.